Hoje, no nosso programa, estamos recebendo a doutora Silvia Ipiranga, dermatologista e responsável por esse congresso maravilhoso que a gente está presenciando aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Pronto, consegui. Doutora, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Na verdade, é um congresso que é construído em conjunto. Ninguém é pai da ideia, ninguém é mãe da ideia. É um trabalho feito em conjunto. Inclusive, a concepção inicial do congresso, que é presidido pelo doutor Maurício Mendonça, se baseia naquela atividade cultural e esportiva da Espanha, que chamamos Castells, que fala que a gente precisa ter uma base forte, precisa ter equilíbrio, trabalho de equipe e leveza. Então, essa é a proposta do congresso. E eu fiquei muito surpresa com o projeto de sustentabilidade do congresso. Me explica de onde veio essa ideia e por que vocês fizeram isso? Vem do dia a dia, situação que a gente passa, tudo o que a gente vive e o que a gente quer deixar. Então, a gente sempre teve uma visão crítica, isso todas as pessoas que compõem a concepção do congresso, a diretoria, em relação ao desperdício, ao gasto e à canalização de energia para coisas que sejam mais úteis. Então, a partir daí, a gente foi captando ideias. Então, as ideias foram surgindo ao longo desses três anos que a gente está desenvolvendo o congresso. Eu achei interessante que o crachá, após o congresso, a gente vai plantar. E aí, que legal! Isso, nosso crachá não tem plástico, né? Ele é de um papel que tem sementes, então a gente pode picar e fazer vários vasinhos, que tem várias sementes, e ele tem uma única função que é identificar o congressista. Sem grandes diferenciações de escalonamento de posição, somos todos congressistas, todos médicos, todos dermatologistas, todos especialistas. E a responsabilidade com todo o meio ambiente, tudo isso sendo realizado aqui, vocês estão de parabéns. Doutora, qual a importância desse congresso para o profissional da área? Esse é o nosso, dentro da especialidade da dermatologia, é o segundo congresso maior. É um congresso de âmbito nacional e internacional. Nós temos alguns convidados internacionais e alguns congressistas estrangeiros também. E é um congresso muito amplo. Apesar de se focar na cirurgia dermatológica, na cosmiatria e no uso das tecnologias, como laser e outras, é um congraçamento e uma troca de ideia e de experiências muito importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Vocês todos da diretoria estão de parabéns. E espero que esse conceito de tudo isso que está acontecendo aqui seja transmitido a todos. Obrigada. Obrigada.